Nos traços da memória Competição, calor Fazendo minha história Passo a passo um sonhador Descobrindo quem eu sou No tempo sou mais um E posso até pensar o que eu quero E o que posso alcançar Se eu sonhar Sou astro no tempo, no momento que é só meu Trilhando histórias de memórias em um ar Sendo o farol de esperança um passo de dançar Uma história leve pra nos transformar em paz No meio da multidão Eu posso te encontrar nessa competição Não importa onde está Do seu lado eu vou ficar Vem, corre de pressa Nosso tempo está na vez No futuro uma reza Com você vou alcançar Meu lugar Sou astro no tempo, no momento que é só meu Trilhando histórias de memórias em um ar Sendo o farol de esperança um passo de dançar Uma história leve pra nos transformar Uma história leve pra nos transformar em um ar Sou astro no tempo, no momento que é só meu Trilhando histórias de memórias em um ar Sendo o farol de esperança um passo de dançar Uma história leve pra nos transformar em um ar Um abraço um passo de dançar